Tô atrasado novamente, mas cá estou eu te contando de forma mais aprofundada sobre o negócio de Text to Image, que você vê no Stable de Fusion. Eu acho que hoje você precisa de uma cadeira. Vamos começar em 3, 2, 1... Prompt é onde você define a ideia de imagem que você vai gerar. O ícone da paleta joga um artista randômico no prompt. Prompt negativo dá uma dica pra IA não criar algo. Não confia muito nesse negócio não, especialmente se o elemento que você não quiser na cena estiver intrinsecamente ligado a ela. Por exemplo, se você digitar um restaurante e usar o prompt negativo como cadeiras, a IA vai ter dificuldade de remover as cadeiras. Às vezes vai fazer, mas eu não esperaria muito por isso. Mas se, por exemplo, você quiser só trocar uma cor, aí é muito mais fácil, porque os restaurantes geralmente têm cadeiras, mas as cores variam bastante. Create Style, pega o prompt que você tá usando e salva um prompt rápido pra depois. Apply Style, aplica... Eu não preciso explicar isso, né? Agora vamos falar sobre Sampling Steps. Sampling Steps refinam a qualidade final da imagem se você usar eles em... Euler, LMS, Hume, DPM2, DPM Adaptive, DDIM e LMS. Quanto mais Steps, mais as imagens ficam refinadas. Mas eu não aumentaria mais do que 68 pra essas. Pra Euler A e DPM2A, A significa ancestral e um espaço pra cada tanto dos frames que modificam a imagem completamente, preservando a cara do seat que você tem. PM Fast e todos os Keras samples simplesmente são doideira. Cada Step é uma imagem nova e eu não recomendo. Se você quer algo mais realista ou suave, eu usaria o Euler A. Na verdade, todos os samplers vão dar resultados bons, o negócio é explorar. Width and Height são meio que fáceis de entender. Não aumenta muito porque ou você vai ficar sem memória ou o PC vai se cruzir. O modelo foi treinado em 512x512, mas você pode testar outros tamanhos também e conseguir resultados bem legais. Pra Retratos, eu geralmente uso 512x768. Restore Faces, restaura a cara do infeliz gerado. Tiling cria uma imagem que se repete ad infinitum. High Resfix gera uma imagem menor e trabalha pra que ela atinja o tamanho que você colocou no Width and Height. O Denoising Strength diz quanto a sua imagem grande vai pegar da menor. Então se você escolher 0.01, ele não vai mudar nada, só vai fazer um Upscale. E se você escolher 1, ele vai mudar completamente a versão menor. Batch Count é a quantidade de batch de imagens que serão feitas. E batch Size, quantas imagens dentro de cada batch serão feitas. O CFG, Classifier Free Guidance, é bem útil. Um CFG baixo significa que a IA vai seguir seu prompt menos imaginar por conta mais. Um CFG alto significa que a IA vai tentar seguir seu prompt o melhor que ele conseguir. Tanto valores baixos e altos de CFG não são uma boa ideia. Por fim, nós temos o Seed, ou semente, que é por onde as imagens vão crescer. Hum, poético até. Mas isso significa que se você não mudar os outros parâmetros de gerar uma imagem com o Seed igual, sempre a imagem gerada será a mesma. O dado joga o Seed no menos 1, que é o randômico. E o símbolo de reciclagem pega o Seed da última geração. Ah, não. Hoje foi difícil. Eu tô atrasado e acho que os feijões queimaram. Mas se você gostou disso aqui, por favor, curte, comenta e se inscreve no canal. Se você quiser nos ajudar a comprar feijão, me ajuda no Patreon e eu já volto depois que eu limpar essa bagunça. Adiós.